Fala galera do canal, e aí tudo certinho com vocês? Graças a Deus. Gente, eu vou trazer hoje aí a solução de muita gente aí que tá esquentando cabeça porque de vez de aumentar as suas visualizações e as suas horas, tá diminuindo. E também pra aquele valor, tá? Quem já recebe aí pelo youtuber, tá vendo sendo reduzido cada dia os seus valores. Tanto nas visualizações e nas horas, quanto na grana, tá? Tá? Principalmente isso acontece mais com gente que tá começando agora o youtuber. E eu vou trazer essa super dica pra tentar solucionar o seu problema, tá certo? Olha só, eu tô aqui na tela do meu smartphone, porque a maioria das pessoas hoje em dia é muito raro usar um PC, né? Todo mundo quer praticidade aí, comodidade. Então, a gente vai selecionar aqui o Chrome. Você pode entrar aí no seu navegador qualquer aí, tá ok? Olha só, você vai vir nesses três pontinhos aqui em cima no canto direito, seleciona E vai vir aqui, ó, versão para computador Você vai transformar a tela do seu celular no PC, tá? E algumas configurações você só vai conseguir pelo PC Então, a minha já tá selecionada aqui, eu vou voltar Você vai vir de novo no cantinho, mas na parte de baixo, do lado direito Clica aí Olha só Eu vou vir aqui, Estúdio Beta Youtube Pronto, a gente já tá aqui Vocês vão vir aqui em Estatísticas Prontinho, gente Tá aberto aí, tá? Olha só, você vai reparar Que o meu aqui tá 96,7 O problema que tá acontecendo é o seguinte Aqui em cima, no cantinho, do lado direito Tá marcando últimos 28 dias Então, você não vai conseguir visualizar o de 30 dias Só vai conseguir visualizar os 28 últimos dias Então, amanhã vai continuar 28 Depois de amanhã, 28 Daqui a uma semana, os 28 últimos Tá? Então, a gente vai trocar essa data aqui E você vai ver que vai aumentar Eu vou colocar 90 dias Para você ter mais ou menos uma noção Aumentou, tá vendo? Vou botar agora aqui 365 E se vocês repararem No seu caso aí O valor vai estar aumentando Tá? O valor da grana aí Tende a aumentar Também Junto com as visualizações Agora, você quer saber Quanto você tá gerando De monetização Do dia primeiro Porque sabemos que o YouTube Fecha o pagamento dia 30 Tá? Eles sumam Do dia 1 Ao dia 30 Ou ao dia 31 Então, você quer saber Quanto você tá ganhando Até o dia de hoje Você vai aqui em cima Seleciona Personalizado Você vai clicar em personalizado E vai colocar em cima Do dia 1 Até o dia de hoje E vai dar o resultado Tá? Então, é esse o probleminha Que tá acontecendo Mas tá tudo normal Com a sua conta Podem ficar tranquilo Tá? Antes de abrir uma reclamação No YouTube Faz isso aí Tá? Pra... Porque antes de fazer uma reclamação No YouTube De tá aí Perguntando Questionando Então, faz esse passo a passo aí Que vai ajudar bastante Tá? Um forte abraço Eu espero ter ajudado vocês Eu peço mais uma vez Se inscreve no canal Ativa o sininho Que vai vir mais novidades aí Tá certo? Um forte abraço Fique com Deus E valeu!